Como é ser mulher cursando engenharia civil? Tem preconceito, mercado de trabalho, como é visto uma mulher no cargo de engenheira? Vem que hoje eu vou conversar com vocês sobre isso. Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo, já que vocês me pedem muito pra gravar mais vídeos falando de engenharia civil, eu decidi gravar um vídeo Mulher na Engenharia Civil. Pedi pra vocês terem perguntas lá no meu Instagram, então vocês mandaram aqui várias perguntas. Infelizmente eu não vou conseguir responder todas as perguntas nesse vídeo porque foram mais de 200 perguntas. Então, fica para os próximos vídeos. Mas se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita pra me seguir por lá. Assim você pode participar e interagir nos vídeos do canal quando tiver mais Bia Responde de diversos assuntos. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de dar muito like, de se inscrever aqui embaixo no canal. E vamos começar então a minha experiência, né, sendo mulher na engenharia civil. Bom, pra quem não sabe, chegou através desse vídeo aqui no canal e tudo mais, eu tô no décimo semestre de engenharia civil, ou seja, no último semestre. O curso, ele tem 5 anos e ao todo são 10 semestres. Eu estudo em uma universidade particular privada em São Paulo, Universidade 9 de Julho, mais conhecida aí como Uni9. Bom, primeira pergunta é da Milena e ela perguntou, como conseguiu chegar ao final do curso sem morrer de cansaço? Kkkkkkk Milena, a gente está no final do curso, mas o cansaço está, ó, aqui. Realmente, fazer uma faculdade de 5 anos, 6 anos, é um curso muito longo. Engenharia é um curso muito complexo, bem difícil, que te exige muito. Então, chega nesse último semestre, a gente tá, assim, exausto, a única coisa que a gente quer é se formar. Então, o cansaço, ele existe. Mas o que me faz seguir, independente do cansaço, é a minha força de vontade e o planejamento do meu futuro. Eu trabalho e estudo. Então, o dia inteiro eu trabalho, porque a gente precisa trabalhar pra sobreviver, enfim, faço o que eu amo. E durante a noite eu invisto no meu futuro. A gente sempre tem que pensar no dia de amanhã. O cansaço existe, é inevitável, não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Mas você precisa saber lidar com isso e saber que é uma fase. Então, eu penso, é uma fase, vai passar. Logo eu vou só trabalhar e, enfim, depois quando eu quiser eu trabalho e estudo novamente e assim por diante. O cansaço reina, mas a força de vontade é mais forte. Próxima pergunta é da Agatha Domingos e ela perguntou. Estou no último semestre de engenharia civil. Minha sala é composta de 95% homens. É um diferencial? Bom, Agatha, boa sorte, comecei uma delícia, ainda tem 4 longos anos pela frente. Isso é fato hoje em dia. Isso talvez seja um diferencial hoje do curso de engenharia civil. Então, sim, tem mais homens do que mulheres. Na minha sala, por incrível que pareça, a escala de homens e mulheres está 70% homem, 30% mulher, o que já é um avanço. E eu acho que cada vez mais esse número vai balancear. É um curso com a maioria de escolha masculina? Sim. Porém, hoje, as mulheres estão, sim, se interessando pelo mercado de trabalho, pela profissão, pela faculdade de engenharia civil. Então, está cada vez tomando mais espaço. Essa porcentagem está cada vez menor. E sim, gente, isso é fato. Então, na sua sala é assim. Na minha sala, desde o primeiro semestre, sempre foi assim. E eu acho difícil, não sei se existe salas de engenharia civil que tenha mais mulher do que homem. A não ser que seja, tipo assim, 20 alunos, entendeu? Mas salas de 60, 70, 80, enfim, alunos que normalmente tem numa universidade, né? Principalmente no primeiro semestre. A maioria é homem, sem dúvidas. Próxima pergunta é da Maria Eduarda. E ela perguntou, o que te levou a fazer engenharia? Beijos! Beijos, sua linda! Então, gente, engenharia era a minha segunda opção desde a época do colégio. A primeira foi medicina. Então, acho que foi mais por influência, por ser aquela profissão bonita e tudo mais, que todo mundo admira. Engenharia foi minha segunda opção. Então, eu sempre gostei muito de cálculo, matemática, física, química. Eu sou uma pessoa resumida em exatas. Eu sou de exatas, eu tenho perfil de exatas. E isso desde pequena. Então, eu comecei a pesquisar mercado de trabalho. Comecei a pesquisar matérias da universidade, então tudo a grade do curso inteiro. Comecei a pesquisar a profissão, o que o engenheiro fazia. E aí, eu cheguei na conclusão de que eu ia amar fazer a faculdade de engenharia civil. E, possivelmente, também iria amar atuar como engenheira. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto de projeto, eu gosto de planejamento, eu gosto de cálculo. Então, tudo isso envolve, a grosso modo, as tarefas de um engenheiro. Eu gosto de resolver problemas, eu gosto de liderar. Então, eu sou aquela pessoa que tem, assim, o perfil do profissional. Principalmente, assim, eu tô dizendo no caso de coordenar um canteiro de obras e tudo mais. Ou também coordenar uma empresa. Enfim, eu me identifico com a profissão por esses motivos. Então, eu acho muito importante, quando você for definir o que você quer fazer, pesquisar muito, 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 muito. Foi isso que me fez escolher engenharia e acertar, né? Eu digo acertar porque eu tô me formando e é um curso longo. Se eu tivesse errado, provavelmente eu tinha desistido lá na frente. Próxima pergunta. Os boys da engenharia são bonitos, gente? Gente, sinceramente, eu vou pra faculdade pra estudar. Não vou pra paquerar. Até porque eu já sou compromissada. Então, assim, é... Não sei, gente. Não sei. Eu acho que, sinceramente, não tenho o que responder. Claro que deve ter, sim, engenheiros bonitos e tudo mais. Óbvio, estudante de engenharia é bonito. Só que eu sou tão focada em ir pra faculdade estudar que o meu foco é aquele, entendeu? Eu acho que por isso que dá certo, gente. Por isso que eu consigo lidar tão bem. Eu vou pra estudar. Eu não vou pra ir pra barra. Eu não vou pra ir conversar. Eu não vou pra ir perder tempo, entendeu? Eu vou pra estudar, vou embora e acabou. Mas, assim, como toda profissão, deve ter uns boys bonitos, né? Tem uma profissão. Coloca engenheiro na frente e a pessoa já fica assim... Hum... Muito bem. Porque, realmente, você ser engenheiro de alguma coisa é... Você estudar muito praquilo, entendeu? Próxima pergunta é da Hilary. E ela perguntou... Qual a maior dificuldade que você encontrou por ser mulher em um curso que a maioria são homens? Gente, eu, de fato, eu sempre me imponho. Então, eu não tive nenhuma dificuldade em relação a... Sei lá, me olhar em estranho. Isso, pra mim... Eu não ligo. Então, eu sempre me impus. Eu acho que, independente de sexo, o que importa é o que você sabe e o que você faz. Então, se você chega e você mostra que você sabe e faz o que tem que ser feito, Não tem o porquê você se preocupar com alguma coisa. Eu não ligo, gente. Pra mim, são pessoas. Então, da mesma forma que eu tenho que respeitar uma mulher, eu vou respeitar um homem. Da mesma forma que eu tenho que lidar com uma mulher, eu vou lidar com um homem, entendeu? Então, eu lido de igual pra igual. Eu acho que... Eu não tive uma dificuldade, algo que me impedisse de falar assim... Nossa, eu não quero ir pra faculdade porque só tem homem. Não vou apresentar um seminário porque só tem homem me olhando. Não, gente. O importante é a gente se impor no meio que a gente tá e se adaptar àquilo. Aí, a próxima pergunta é da Mai. E ela perguntou... Você já passou por alguma situação machista em obra? Bom, eu já vou falar aí da faculdade e da obra, né? Eu fiz o estágio obrigatório. Então, eu não estagio na área como minha profissão, né? Como um estágio remunerado. Mas sim como estágio obrigatório pra me formar. Todas as vezes que eu fui em obra, me respeitaram muito. Então, o importante é você mostrar que você sabe e conversar, ter uma boa relação. E isso você tem que aprender, acho que, desde pequena. Saber lidar com as pessoas, conversar com as pessoas. Ouvi-las e respeitá-las. Então, na obra eu não tive nenhuma situação machista. Ao contrário, sempre fui muito bem recebida. E na faculdade, já enfrentamos sim uma situação machista. Eu acho que foi no quinto semestre, agora eu não me lembro. E foi numa apresentação de um trabalho, num rompimento de um corpo de prova. O nosso grupo, que tinha um homem e cinco mulheres, foi o grupo que obteve a maior resistência no corpo de prova. E na hora que a gente apresentou e saiu da sala, um sem graça falou. Eu garanto que quem misturou esse corpo de prova não foram vocês. Foi ele, né? Que era o único homem. E aí a gente falou, independente de quem misturou ou não, o mais importante são os cálculos que foram feitos e a gente atendeu essa resistência. Pronto. O cara ficou sem ter o que falar. Então, assim, é se impor. É, sabe? Não abaixar a cabeça. Numa dessas, você não tem que abaixar a cabeça e ficar sem graça. Você tem que mostrar que você é capaz. Assim como homens que atuam em profissões que, teoricamente, mais mulheres trabalham com aquilo. Não existe isso de profissão de mulher e profissão de homem, gente. Se você tem o conhecimento, se você sabe, se você faz, não tem sexo. Próxima pergunta é da Nath. Nath, sua linda, minha amiga. Ela perguntou. Já sofreu ou observou algum julgamento por ser mulher e cursar engenharia? É, em relação, assim, sempre que eu falo, eu faço engenharia civil, as pessoas sempre olham assim. Você faz engenharia civil, achei que você fazia moda, comunicação, jornalismo, publicidade. Nossa, engenharia civil, por quê? Ah, uma vez eu já, já sim, sofri uma coisinha. É, acho que foi num laboratório e a gente tava fazendo mistura de materiais. E aí, eu com essas minhas unhas longas, né, falaram, nossa, mas você vai mexer aí e vai quebrar suas unhas. E daí? Que quebre, entendeu? Quebra minha unha. Então, já aconteceu isso, nessa questão da unha. Então, eu sou super feminina, as pessoas realmente estranham. Quando eu falo que eu faço engenharia, até também por conta do meu trabalho, trabalhar com comunicação, estranham. Só que eu nunca deixo isso me abalar, entendeu? Eu acho isso bonito, acho isso ótimo. Sim, faço engenharia. Amo o que eu estudo, essa é a minha faculdade, essa é a minha formação. Então, já sim, às vezes as pessoas estranham, mas é tranquilo. Bom, outra pergunta é da Bea e ela perguntou. Você vai fazer formatura? Na minha sala de engenharia civil, 95% são homens e não se animam a fazer. E sim, é óbvio que eu vou fazer formatura, gente. Estudei 5 anos e agora eu vou fazer a minha festa de formatura com tudo que tem direito. Na verdade, a minha universidade é bem grande. Então, não é por sala, é por curso. Então, vamos supor que no ano de 2019 vão se formar em vários campos 10 salas de engenharia. Chutando aqui um valor X. Então, se eu não me engano, tem que ter um mínimo de 150, 200 formandos pra fechar a formatura. Então, são de vários campos, várias salas diferentes. Então, na minha sala, nem todo mundo vai fazer. Eu nem sei, sinceramente, todos que vão fazer. Sei das minhas amigas. E vai fazer a formatura. Então, eu não sei se na sua faculdade é assim que funciona, mas não depende de outras pessoas querem da minha sala. E sim, juntar uma galera de vários campos. Então, eu vou fazer a formatura sim. Próxima pergunta é da Beatriz. E ela perguntou, é muito difícil? É. É muito difícil. Não vou ser hipócrita de falar que é um curso fácil. Não. De longe. Eu acho que a maioria das pessoas já sabem. Engenharia é um curso muito puxado. Além de ser longo, exige muito de você. Às vezes, você estudou numa universidade que é integral. E mesmo não sendo integral, são 5 horas do seu dia ali que são matérias puxadas. São conteúdos que você nunca viu na sua vida. Principalmente nas partes mais específicas. Você imagina só, pra você construir uma ponte, uma estrada, um prédio, um software, um... Tudo depende da engenharia, sabe? Então, tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica, tem a parte estrutural, enfim, tipos de estrutura. Tem a parte sustentabilidade, a parte mobilidade, pavimentação. Enfim, é muita coisa. Então, o engenheiro, ele tem que estudar muito. Ele tem que ser um profissional que abrange, sim, muitas matérias complexas. Então, assim, não tem muito o que tampar o sol com a peneira. Engenharia é um curso muito difícil. Eu ralei, continuo ralando muito pra conseguir me formar. Principalmente lidando com o trabalho. Acho que se eu pudesse só estudar, eu renderia muito mais. Mas, mesmo assim, gente, não vai achando que você vai entrar no curso de engenharia e vai conseguir carregar com a barriga. E mesmo se você conseguir carregar com a barriga, não vai servir de nada. Então, você vai dançar na chapa quente. Não tem jeito. Uma pergunta polêmica. Kailani, ganha menos que homem? Olha, Kailani, infelizmente, ainda tem muito disso, viu? Acho muito injusto. Bato na tecla pra que isso um dia mude. Porque eu acho que o salário, ele deve vir da capacidade da pessoa e não pelo sexo. Volto a dizer, isso procede. Acho que talvez não pra um estagiário. Eles podem, sim, encontrar essa oscilação do salário. E você acaba só sabendo depois se já está contratada ou conversando com outras pessoas. Engenharia inspira. Dá pra ser fofa fazer resuminhos e tudo mais? Ou não? Tem que ser tudo na correria. Sinceramente, nos primeiros semestres, o resuminho é tudo bonitinho, bababá. Depois, é tanta coisa que acumula, que às vezes sai um resuminho bonitinho, às vezes dá pra organizar, mas é sempre numa correria, gente. Eu confesso que hoje eu não tenho mais tempo, porque às vezes pra estudar sobra uma hora, sobra hora do almoço, sobra 40 minutos antes da prova, sobra a madrugada inteira. Então, assim, é muito variado. Eu faço resumo, mas tudo, assim, correndo, né? Não tem como. Então, meu caderno fica bonitinho, às vezes não, às vezes tá aquela loucura, às vezes é foto no celular, grupo no WhatsApp e assim por diante. Agora, a última pergunta é da Amanda e eu achei muito legal. Vê dificuldade em colocar a teoria em prática? Faça engenharia e conclua esse ano também. Então, gente, realmente a prática é fundamental. O estágio é fundamental pra você pegar um pouco da prática. A gente consegue, sim, entender tudo que tá rolando na obra de acordo com a teoria que a gente tem. Mas tem muitas coisas que não tem como a gente aprender tudo na faculdade. Exige um pouco de experiência, exige um pouco de dia a dia, exige um pouco de dedicação. Realmente começar a errar quando você é estagiário, pra depois você não errar mais quando você for responsável pela obra. Então, sim, tem uma certa dificuldade, é diferente. A teoria é muito, 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 muito importante. Eu aprendo muito, eu sei muito hoje da parte de engenharia civil por conta da teoria. Mas você ainda aprende o dobro na prática. Então, eu acho que exige um tempo. O estágio é muito importante pra isso. Então, essas foram as perguntas desse Bia Responde Mulher na Engenharia. Contando um pouco da minha experiência como universitária, um pouco do estágio. Então, eu já tô no último ano, onde eu já fiz estágio supervisionado. Onde eu já passei por praticamente toda a parte teórica. E agora, é isso, gente, né? Serei uma formanda aí de engenharia civil. Uma área que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Não me arrependo de estar aí finalizando, de ter iniciado. Uma bagagem muito boa que eu levo comigo, atuando ou não. E eu acho que estudo não é arrependimento. Estudo é conhecimento. É algo que você agrega pro resto da sua vida. Estudando mais, estudando línguas, estudando outros cursos. Eu sou muito aberta pra conhecimento. E eu acho que estudo é primordial pra formação de qualquer indivíduo. É muito importante. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar muito, muito like. De se inscrever aqui embaixo no canal. E me conta se você é engenheiro, engenheira. Se você tá cursando engenharia civil. Se você é mulher e já passou por alguma situação. Como é ser engenheira. Se você vai cursar, me conta aqui embaixo. Compartilha essa experiência, tá bom? Um super beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!